Hoje eu estou querendo dar um grauzinho no meia milha, aqui de manhã eu fui pegar minha moto para ir trabalhar, eu dei uma olhada para ele, eu dei uma desanimada, eu falei, puxa vida, o carro peguei para arrumar e acabou que ele está pior do que ele veio. Tchau, tchau. Fala pessoal, Felipe aqui mais uma vez para mais um vídeo hoje do nosso meia milha, hoje não vamos falar de golzinho, hoje é só alegria, não quero falar de lixo, de podre, de nada adianto. Então a gente vai dar um grauzinho nele, dar uma melhorada no aspecto dele, atualmente agora eu estou com mais tempo, fechei minha armitaria, infelizmente não deu certo, eu acabei conseguindo um emprego melhor, agora está me sobrando tempo, olha que beleza, de carteira assinada acontece isso, te sobra tempo. Que eu não tinha quando eu tinha o meu próprio negócio, mas passou, vida que segue. Hoje não tem Henrique, não tem Daiane, que eu estou na minha casa hoje, eu moro em outra cidade, mas eu tenho uma outra ajudante hoje, né filho? A Maria Cecília vai me ajudar hoje, ela sempre está ajudando a Tio Luquinha e eu fiquei com ciúme de pedir para ela me ajudar hoje. Vou me ajudar aqui. É, então é isso aí pessoal, marquinhas, tranqueiras e sujeiras, tinha até um pula-pula aqui dentro, uma parte do pula-pula. É, a princípio a gente vai desmontar aqui agora e desmontar os bancos também, a interna dele, para dar uma limpezinha, só por fora também não adianta, né? Isso aqui eu arrumei um porãozinho aqui em casa agora, vou ver se eu deixo tudo lá. Será que a Camila vai gostar disso? Depende de que... Cortar a mala, já tirei a tranqueirada, tudo que tinha aqui. E eu descobri esse negócio aqui, que eu acho que é uma tampa traseira. Esse carro era shunning. Uma tampa traseira. Uma tampa do porta-mala, na verdade, né? Sei lá o que era isso. Negócio esquisito. Mas estava aí, pertence a ele também. Tem até argamassa. A gente teve que desmontar aqui, porque não tinha chave, né? Para tentar dar a partida. Pracaçamos miseravelmente, porque o motor estava travado. De lixo. Foram cinco sacolinhas só. Achei até que seria a mais. A conta é essa. A lixeira que estava dentro dele. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. eu achei que eu ia dar só uma aspiradinha por dentro e lavar só para fora mas dá uma olhada pessoal não tem como vai ter que desmontar tudo mesmo bobear tem que jogar até fora esses bancos será que está sujo o cofre do motor vamos dar um grauzinho e deixar ele legalzão agora para receber o motor eu creio que em breve a gente vai estar montando esse motor aí já que o problema dele não foi tão grave assim né e fazendo uma troca de anéis dele aí em breve ele vai estar de volta e aí o e aí E aí pessoal Muita sujeira depois O resultado é esse aí Melhorou demais Só tirei a sujeira mais grossa mesmo Porque aqui ainda vamos colocar o motor Eu pretendo dar uma lavada depois de novo Mas já melhorou muito A sujeira que saiu E lavamos o resto todo também Tentei dar uma melhorada no aspecto aí do meia milha Melhorou Só que não ficou muito meu agrado Então eu resolvi que eu vou dar um banho de tinta nisso Vai ser só um banho meu só A parte externa Não vou pintar cofre Não vou pintar entrada de porta Não corta ali nada Vai ser só por fora mesmo E eu tô pensando em colocar um outro tom de azul Esse carro é azul No documento No documento né Porque ele já não é azul mais Então eu tô pensando em colocar um azul mais claro Vocês comentem aí Qual azul que ficaria mais bonito Nesse carro aqui Pretendo fazer isso em breve também Já que a gente já tá fazendo o outro orgão Já tá embalado em laria Na preparação de pintura Aí enquanto eu vou pra lá fazendo no fim de semana Esse aqui eu vou fazendo no dia de semana Se bobear eu termino antes de ir lá ainda Porque lá tá complicado né Como vocês tão vendo aí nos vídeos O vídeo de hoje foi esse Vocês comentem aí Qual o tom de azul Que vocês gostariam de ver no carro aí Deixa o seu like Se inscreva no canal Pra continuar acompanhando Essa saga E até o próximo vídeo Valeu